Música Canal Eildo Santos Chegando na Cachoeira da Donana Chegamos aqui no local chamado Toca do Mocego Deixamos nosso carro estacionado E vamos agora conhecer Mais uma atração turista da Chapada de Amantina Daqui da cidade de Andaraí Vamos mostrar pra vocês Vamos lá Música 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 Estamos aqui meus amigos Em um ângulo diferente Da Cachoeira da Donana A sensação de liberdade que a gente sente é incrível Convido você Para vir passear aqui nesse local Venha ter um contato com essa natureza Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Música Estamos aqui finalizando o roteiro da Cachoeira da Donana Foi um prazer estar aqui nesse local Muito lindo E eu convido vocês Para também me conhecer a Cachoeira da Donana Em breve estaremos com um novo vídeo para vocês Curta mais um pouquinho aí Cachoeira da Donana pra vocês Música Música Música